Hoje faz anos, porque Deus assim diz O que nós desejamos, é que Deus assim diz Muito feliz! Hoje faz anos, porque Deus assim diz O que nós desejamos, é que Deus assim diz Muito feliz! É pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Assim, o Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo E para Nailton Nada? Tudo! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, de, no, Anailton Anailton É hora, 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 é